A África é cheia de aldeias. Em uma das aldeias africanas, existe uma em especial que tem a terra branca e macia. As pessoas dessa aldeia andam descalço. Mas no quintal da aldeia tem um pé de balbá onde todos penduram seus sapatos. Os sapatos são guardados ali e quando alguém precisa de ir em outra aldeia, vai até a árvore, calça os sapatos e vai. Sai. Quando essa pessoa volta, toda a aldeia faz uma roda para ouvir daquele que saiu aonde seus pés pisaram, com quem seus pés conversaram. O importante nessa aldeia não é ter sapatos, e sim histórias. Histórias para contar. Alecrim, alecrim, O amor que nasceu, o canso se semeiado Alegre, alegre, o amor que nasceu, o canso se semeiado O meu amor, que me disse assim Que a flor do cano é o alegre O meu amor, que me disse assim Que a flor do cano é o alegre